Olá, geniais criadores de gambiarras! Eu sou o Leandro Felipe e hoje, meu amigo, eu acordei com uma vontade de fazer uma bicicleta elétrica. Já não faz muito tempo que eu comprei uma bicicleta usada. O único problema é que ela estava bastante tempo parada e tem uma série de coisas que eu preciso consertar para colocar ela para funcionar de novo como antes, ou pelo menos quase. E eu não quis levar até uma oficina especializada e resolvi consertar eu mesmo. Será que isso vai dar certo? Não sei. Além disso, eu quero mostrar para você algumas ideias que estão surgindo aqui na minha cabeça sobre quais tipos de motor eu quero usar para esse projeto da bicicleta elétrica caseira. Além de fazer uma bicicleta elétrica caseira e funcional, eu também quero gastar o menos possível. Até porque existem várias opções no mercado de kits prontos para você converter qualquer tipo de bicicleta em uma bicicleta elétrica. Então chega de enrolar, vamos embora para o vídeo, porque logo depois da vinheta vai! E essa é a nossa bicicleta. Eu tenho ela há bastante tempo já. Inclusive, eu mostrei ela no meu Instagram. Não está tão ruim para uma bicicleta que ficou no tempo. Vou tirar esses cabos aqui, que são os cabos correspondentes à marcha. Vou tirar esse mecanismo da marcha. Esse aqui também de baixo, que fica aqui atrás. Também não temos o freio. O freio dianteiro está mais ou menos. Eu acho que eu vou trocar porque eu comprei um jogo novo. Então, talvez valha a pena trocar para não ter dor de cabeça depois. E ela não está tão ruim assim. Está assurradinha de estar no tempo, mas não está tão ruim não. Eu acho que agora só seria o mesmo caso de uma limpeza e trocar esses mecanismos todos. Eu já troquei a câmara de ar do primeiro pneu. Agora eu vou trocar do pneu traseiro e fazer tudo aqui na sala. Porque eu não tenho espaço para trabalhar por enquanto. Tomara que dê para salvar, porque essa bicicleta ficou muito tempo parada e na chuva. E está toda enferrujada. Não sei, né? O meu primeiro desafio já foi concluído, que foi consertar os pneus da bicicleta. E eu digo desafio porque eu nunca fiz isso antes na minha vida. É a primeira vez que eu conserto pneus de bicicleta. Então, a minha meta agora é a seguinte. É retirar todo o sistema de marcha. Porque, em primeiro lugar, como a bicicleta ficou há muito tempo. No tempo, não está legal. Está meio enferrujado. Está tudo, sei lá, estranho. E agora eu vou tirar essa outra parte aqui do mecanismo da marcha. Porque eu já retirei essa parte aqui e agora eu vou retirar essa. Tomara que dê certo. E aí você deve estar se perguntando. Poxa, Leandro, mas para que você vai tirar a marcha? Não seria mais fácil deixar com a marcha? Assim você poderia ajustar a força do motor que você vai usar para ter uma eficiência melhor no resultado final da bicicleta. Pois é. Sim e não. Quando se troca a marcha, existe uma movimentação da corrente. E eu não sei se isso poderia me atrapalhar quando eu colocasse o motor que eu quero colocar nessa bicicleta. E como toda bicicleta que fica há muito tempo na chuva e no sol, já começamos a encontrar um monte de problemas aqui. E o primeiro deles é o cabo de freio, que está todo enferrujado aqui por dentro dessa capa que ele tem. E eu vou ter que colocar um cabo novo. Eu estava pensando até em eliminar o freio da frente e usar só o freio de trás. Agora eu já não sei o que eu faço, porque... Cadê onde é que estava? Estava aqui na... Ah, isso aqui está quebrado também. Vou ter que arrumar outro. Enfim. O primeiro desafio antes de fazer a bicicleta motorizada é conseguir a bicicleta. Uma bicicleta funcional, no caso. Terminei de trocar todo o freio. Temos aqui o freio de trás, que já foi trocado. Não tinha tanta necessidade assim, mas eu achei melhor trocar, porque já que eu comprei o jogo novo, esse aqui é o velho, né? Troquei também o freio da frente. Todo o mecanismo. Aqui o V-brake. Os cabos também, estão cabos novos. Coloquei uma manopla nova aqui, que eu sei que não é desse lado, mas fazer o que é o que tem pra hoje. Essa aqui seria do lado esquerdo, no caso, se não me engano. Depois de um pouco de trabalho, eu consegui consertar tudo o que eu podia. Dos pneus aos freios. E agora, tá começando a chegar aquele momento de dúvida, vamos dizer assim. Ou esse negócio vai funcionar, ou eu fiz uma grande besteira, que foi tirar a marcha. Eu vi alguns vídeos na internet, onde o pessoal transforma a bicicleta. Até eles usam o termo chamado single. Pra transformar uma bicicleta de marcha em uma bicicleta, entre aspas, comum, vamos dizer assim. Mas enfim, é isso que eu vou fazer. Eu acho que é o mais fácil, que é tirar todo o mecanismo da marcha e ligar a corrente no pinhão até a coroa. Só isso mesmo. Ai, tô cansado. Tomara que dê certo. Não acredito. Eu consegui. A parte mais complicada foi colocar a corrente no lugar. Quer dizer, cortar. Diminuir a corrente pra ela se encaixar na bicicleta. Cara, não acredito que eu consegui. Dá-se uma olhada. Tá funcionando direitinho. Sinceramente, eu não sabia disso, que era simplesmente tirar o mecanismo que controla as marchas que tudo iria funcionar. E não é que funcionou. Caramba, eu não tô acreditando. Agora eu vou fazer os ajustes finais e ver se tá tudo realmente alinhado e certinho. Eu vou posicionar os freios. E acho que não tem muito o que mostrar, não. É isso mesmo. E a nossa bicicleta está quase que pronta. Já tá funcionando tudo direitinho. Freios, os freios novos, freio dianteiro, freio traseiro, as novas manoplas. Por que quase? Você deve estar se perguntando. Porque a corrente ficou meio frouxa. E eu vou ter que fazer um tipo de guia pra corrente. Alguma coisa assim. Esticador de corrente, no caso. Tem que fazer um esticador de corrente. Eu acabei de dar uma volta com ela e a corrente ficou saindo. Então eu tenho que resolver isso. E essa daqui era a minha primeira opção pra montar a bicicleta elétrica. Um motor de arranque de carro. Ele é um dos motores mais usados pela galera que gosta de fazer essas bicicletas elétricas caseiras. Só que existe um pequeno problema. O consumo. Ele é um motor que, se eu não me engano, precisa de 50 amperes pra funcionar. Ou seja, eu teria que carregar uma bateria de carro como a galera mesmo que faz esse tipo de bicicleta elétrica na bicicleta. Além disso, ele é um motor bem pesado. É claro que iria ser uma coisa muito bacana se eu conseguisse usá-lo na minha bicicleta. Porque potência, eu sei que ele tem. Mas, infelizmente, por enquanto, eu não vou usar. Então vamos embora pra segunda opção. E a nossa segunda opção para o motor de bicicleta elétrica caseiro seria uma parafusadeira. Essa daqui é uma das opções mais comuns. Eu tô pensando muito se eu devo usar isso aqui ou não. Porque esse daqui é um projeto praticamente pronto. Eu já tenho a bateria. Tenho aqui o acelerador. Onde eu posso ir apertando bem devagarzinho e depois acelerar. E tenho também o sentido de rotação. E eu não consigo acreditar que uma furadeira consiga ter forças pra mover uma bicicleta. A não ser que tenha um sistema de redução muito bom. Talvez eu tente usá-la. Não sei. Tô nessa fase de experimentação ainda. Uma outra opção que aí sim deixaria o nosso projeto na nossa bicicleta elétrica poderoso seria isso daqui. Um motor de hoverboard. Aliás, eu nem sabia que existia um motor de hoverboard desse tamanho aqui não. Eu tenho um na minha bicicleta ergométrica geradora de energia que eu uso como gerador. E esse daqui é bem bruto. Além disso, eu tenho uns 4 packs dessa bateria aqui. Que são as baterias usadas no hoverboard. Eu comprei tudo isso de segunda mão. E o vendedor me disse que essas baterias aqui estão com algumas células avariadas. São aquelas mesmas células que você encontra dentro das baterias de notebook. Então eu teria que abrir um por um pra ver o que estaria funcionando pra montar um novo pack de bateria. E agora vem a parte triste desse projeto. Pra fazer esse motor funcionar, eu não posso simplesmente ligá-lo direto na bateria. Eu teria que ter uma série de outras coisas pra fazer isso. E além disso, eu não tenho o carregador desse pack de baterias. Vou comprar ainda uma placa controladora pra colocar aqui. E vou ver quais são as células que estão boas ou ruins. Aí você deve estar se perguntando. Tá Leandro, então pra que você comprou esse motorzão aí de hoverboard se você não vai usá-lo na sua bicicleta? Bom, a minha intenção é mais pra frente fazer outros modelos de gerador de energia. Mas aí você deve estar se perguntando. Poxa Leandro, mas o motor de hoverboard ainda é a melhor opção. Por que você não faz um esforço e usa? Eu tô começando a achar que se eu fosse usar realmente o motor de hoverboard. E fazer todas as modificações que eu preciso pra ele funcionar. Eu ia gastar quase que a mesma coisa de comprar um kit pronto. Aqueles kits elétricos que acompanham o motor, acelerador. Acho que só não vem a bateria, mas o resto vem tudo direitinho. Então por isso eu não quero usar o motor de hoverboard. Eu prefiro usá-lo como gerador porque eu gasto bem menos. E eu consigo um resultado bem bacana usando ele como gerador de energia. E a última opção, e a que eu mais estou empolgado pra saber se realmente funciona. É essa daqui, um motor de arranque de B100, da moto B100. Eu consegui ele numa oficina mecânica. Ele já vem com um pinhão aqui preso no eixo. Essa coroa aqui, e a corrente que se encaixa entre os dois. Mas existem dois problemas nesse projeto. O motor de arranque também tem um alto consumo. Então eu precisaria de uma bateria bem potente pra rodar por aí. E também eu comprei esse motor de segunda mão e com defeito. Ou seja, a única coisa que funciona é a caixa de redução que tem aqui dentro. Essa parte aqui, tá praticamente invalidada. Que seria a parte que ligaria o motor e faria ele girar. Mas, eu tô querendo fazer uma coisa que eu vi há bastante tempo no YouTube. Principalmente em alguns canais gringos. Que é colocar esse motor aqui. Nessa parte aqui do motor de arranque. Desse jeito. Então eu teria que desmontar e fazer toda a adaptação pra ele se encaixar aqui. Esse motor, eu acho que é um motor 755. Não tem nenhuma especificação em volta dele. E eu ganhei ele de um inscrito na minha caixa postal. É um motor bem potente, bem bruto. Então a minha ideia é colocar isso posicionado na bicicleta. E dar um jeito de fazer um sistema de redução. Não sei. É um dos projetos mais doidos que eu pensei até hoje. E é isso, meu amigo. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Essa foi a primeira etapa da nossa batalha. Eu consegui colocar a bicicleta pra funcionar de novo. Mesmo que não tenha o mecanismo pra troca de marchas. Mas ela tá funcionando como uma bicicleta comum. E agora o próximo desafio é fazer o motor. E além disso, eu tô pensando aqui num sistema de caixas de redução. Porque eu quero que o motor faça o menor esforço possível. E tenha um alto desempenho. Mas é aquela velha história. Sempre funciona aqui, na nossa imaginação. Agora quando a gente coloca na vida real, aí já é outro problema. Mas tudo isso você vai descobrir nos próximos episódios. Valeu e até a próxima gambiarra.